E na onda dos preços elevados estão também os imóveis. Comprar ou alugar no Rio está caríssimo, mas tem gente que já pensa inclusive em ganhar o dinheirinho extra, principalmente nessa época da Copa. Por isso eu vou voltar ali com o Daniel Pena Firme. Tem muita gente, né Daniel, agora alugando. Os turistas procuram esses imóveis, principalmente em algumas regiões no Rio, não é isso? É verdade, e a procura vai ser intensa esse ano, até porque tem Copa do Mundo aí, enfim. A procura vai aumentar e muito nos imóveis da Zona Sul do Rio de Janeiro e também na região da Grande Tijuca, porque fica ali próximo ao Maracanã. Aqui ao nosso lado o Leonardo Schneider, ele que é vice-presidente do Sindicato de Habitação no Rio de Janeiro. Quais são as dicas para quem possui um imóvel e quer alugar esse imóvel por temporada? Bom dia, Daniel. A gente tem que ter o seguinte, hoje você tem canais via internet, né? E aí você bota o seu imóvel nesses canais. O importante é que você tenha um preço justo em relação àquele imóvel, você veja no mercado quanto é que está valendo imóveis similares, né? Se você está numa região como Copacabana, como Ipanema, são áreas mais valorizadas, áreas que tem mais procura. E também tem regiões como Maracanã, como Tijuca, que estão em torno do Maracanã, do estádio, que também são bastante procuradas. Quanto é que está sendo comprado? Então eu acho que é basicamente isso. É, tem que seguir essas recomendações aí e colocar desde já, porque as pessoas estão começando a procurar, né? Os turistas já vêm ali na internet. Agora, mais ou menos, quanto é que está o aluguel de um imóvel ali pela Zona Sul? Só para a gente ter uma ideia. Bom dia. Olha, depende muito do tamanho do imóvel, da localização do imóvel. A gente está falando aí de imóvel de dois quartos, né? Para a temporada, para alugar, pode ser de um quarto a dois quartos. Então a gente está falando em torno de uma diária em torno de 250 reais a 400 reais. Aí depende do tamanho do imóvel, do local, como eu falei. Então, assim, claro que na Zona Sul, Copacabana e Ipanema, vale um pouco mais. Se for na Tijuca, vale mais justamente no período da Copa do Mundo, que vai ser de junho a julho. Então, mas como você bem colocou, eu acho que já é o momento de começar, quem tem esse imóvel, já começar a se preparar, a se organizar. A gente hoje já encontra algumas ofertas, vários anúncios de pessoas já colocando esses imóveis, visando a Copa do Mundo. Então, acho que a hora começa agora. Agora, fevereiro, pós-carnaval, vai aquecer mais ainda. É, até porque os hotéis estão cheios também e estão muitas vezes mais caros. 250 reais aí num único dia, pelos seus cálculos, a pessoa em quatro dias já consegue ganhar um dinheirinho bom, né? Mil reais aí uma semana e isso num quarto e sala, não é? É, isso, exatamente. Isso num quarto e sala, entre quarto e sala ou dois quartos. Esse é o preço que a gente encontra hoje no mercado. Eu penso que mais próximo da Copa do Mundo, como é um evento ali de 30 dias, eu acho que esse preço tende a valorizar um pouco mais, ou o pedido ser um pouco mais alto, né? Então, carnaval também agora que vai chegar, lá também é um período também que tem uma procura mais alta também, o preço tende a subir um pouco mais. Geralmente se fecha pacote. Pra Copa do Mundo também, tem muita gente fechando pacote, né? Pacote de 30 dias. Tem apartamentos maiores também que você pode... É, ou até a kitnet na comunidade também dá, né? Todo mundo aproveitando pra ganhar o dinheirinho. Muito obrigada por esses esclarecimentos e boa sorte no trabalho, que agora durante a Copa pra vocês também vai ser duro, viu? Vai ser complicado de não trabalhar muito. Com certeza. Obrigado a vocês, bom dia. Bom trabalho. Obrigada, bom dia. Obrigado. Obrigado.